E muito boa tarde pra vocês, estamos começando mais esta edição do programa Conexão Campo e Cidade. Esse programa que busca unir de fato as populações do campo e da cidade, tratando de assuntos que permeiam ali os dois mundos, que deveriam ser na verdade um só. E é esse um dos lemas de um dos nossos dirigentes aqui do campo e cidade, que é o caso do professor Roberto Rodrigues. Ele sempre fala, campo e cidade são duas partes de um corpo só. Então hoje estamos sem o Marcelo Prado, mas ainda estamos com o professor doutor Roberto Rodrigues, o Alexandre Mendonça de Barros e hoje o nosso convidado especial, o seu Paulo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Olha só o time reunido nesta segunda-feira pra você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Professor Roberto, boa tarde pro senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Você e a todo mundo que está conversando conosco aqui nessa gloriosa segunda-feira de dezembro, né? Começamos. E vamos apresentar aqui uma figura interessantíssima, importantíssima pro agro-brasileiro. E como você disse, Carla, tratando um assunto que é essencial pra ambos, o rural e o urbano. Leite. Quem é que vive sem leite? Nem o caboclo, nem o urbano. Todos nós precisamos de leite pra sobreviver. Então pra falar sobre isso hoje, tá conosco o Paulo Martins. Olha, o Paulo Martins, gente, é um cidadão raríssimo. Dessas joias que o Brasil tem na área de pesquisa e na área de ciência. Pra começar, o Paulo não é nem agrônomo nem veterinário. Ele é economista, mas ele fez mestrado em economia aplicada em Viçosa e doutorado em economia aplicada na Exalco. Luiz de Queiroz da nossa escola, minha do Alexandre também. Então, ele é um agrônomo honoris causa, pra todos os efeitos. E é pensador da Embrapa há muitos anos. E era até três meses atrás o chefe da Embrapa Gado de Leite, lá em Juiz de Fora. Onde deixou um legado extraordinário, um trabalho maravilhoso, em prol do setor leiteiro brasileiro. Paulo, bem-vindo. Alexandre, boa tarde. Eu vou apresentar com você aqui, Paulo. Uma alegria você estar conosco aqui na Conexão. Eu fico numa felicidade tremenda. Começando, talvez, o mês mais saboroso que nós temos, que é o mês... Tem aí o Natal, tem a virada do ano. E começando essa segunda-feira, primeira segunda-feira de dezembro, com duas pessoas que eu admiro profundamente pela coerência, pela forma como se colocam. E, acima de tudo, porque são pensadores. Conhecem a realidade brasileira, porque conhecem a teoria e porque praticam a teoria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês dois hoje. Muito bom, Paulo. Oi, Alexandre. Começa a você, Alexandre. Vamos lá. Vamos lá. Eu só queria dizer que eu tive o privilégio de ser colega do Paulo, no doutorado lá do Exalc. Nos conhecemos lá e já se vão há muitos anos, não é, Paulo? Dizer a todos, para quem não conhece, especialmente quem é da cidade, que no campo todo mundo conhece o Paulo, eu reputo ele como a maior autoridade na economia do leite, no mercado de leite. Então, é um mercado dificílimo. Eu sempre falo, se o cara é bom na análise de leite, ele é bom em qualquer mercado agrícola, porque é o produto mais difícil de se analisar, produzido diariamente, tem algumas características. E, Paulo, eu tenho uma curiosidade intelectual, que é um mistério que eu gostaria que você me ajudasse a dar uma luz. O Brasil, ele é líder mundial na exportação de carne bovina, na exportação de carne de frango. Eu acho que seria líder na exportação de suínos se não tivesse tanto a protecionismo no mercado mundial de suínos, mas somos aí terceiros maiores exportadores de carne suína. E, ao mesmo tempo, somos importadores de leite. Para mim, isso é um mistério. Parece agora que a gente vai começar a exportar leite. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, vimos uma notícia recente que houve a primeira exportação de lá, com uma das primeiras, enfim. Por que que, do ponto de vista de competitividade, o Brasil tem uma presença em várias cadeias de proteína animal e, na do leite, a gente tem dificuldade? De onde vem esse mistério? E outra coisa, será que está mudando? Estamos virando essa chave? Explica para a gente como é que você enxerga esse, para mim, um mistério da natureza. Eu acho que você já começou por dois pontos muito interessantes e polêmicos até. Eu tenho muito claro que quem deve assumir a responsabilidade do leite brasileiro, seu patinho feio ainda do agronegócio brasileiro, são os economistas dos anos 80. Eles tinham muito claro ali que o objetivo era combater a inflação, porque a gente sabe que mal... Aliás, quem não sabe está aprendendo agora, que ela está voltando, que mal que isso faz para as empresas e para a vida das pessoas, principalmente para quem tem baixa renda. E, naquela década de 80, o preço era controlado, era tabelado pelo governo, mas sem nenhum critério até 1987. Então, quando você não tem critério, como é que você tabela? Você tabela com base nos seus objetivos. E quais eram os objetivos daquele momento? Muito claramente, os objetivos eram controlar a inflação. E o peso relativo do leite no cálculo da inflação, do custo de vida, era muito alto. Hoje ainda continua, mas o alimento pesa menos no cálculo final. Então, o peso era muito alto, na alimentação o peso era 9%. Então, isso causava uma tensão natural por parte dos diferentes nomes que a gente teve lá, mas é Ministério da Economia, vamos chamar assim, nos dias atuais. E, na mesma época, se a gente compara, as cadeias, não existiam as cadeias produtivas no Brasil. Então, a gente estava ali nos anos 80, começando a estruturar cadeia de suíno, cadeia de avicultura. A soja já tinha um vigor muito grande, porque desde a década de 70 já se produzia, começava a produzir, de uma maneira ainda muito embrionária, em termos de pesquisa no Cerrado. Mas, nos anos 80, a gente começava a dar sinais de que podia ganhar fôlego. E isso aconteceu. Nos anos 90, a gente já estava robusto. Só que no leite, não, porque só nos anos 90 que a gente fica livre desse tabelamento. Então, qual é o primeiro sinal que a gente tem? Particularmente, uma opinião pessoal. O Estado brasileiro, quando é chamado a tabelar, a controlar preços, não tem como. Por mais que a atitude, no primeiro momento, seja no sentido de proteger algum segmento, e no caso foi o consumidor, ele acabou prejudicando, porque o leite foi muito caro nos anos 80. E quando a gente vem, a partir dos anos 90, o governo para de interferir. Eu tive até a oportunidade, eu era muito jovem, junto com o professor Sebastião Teixeira Gomes, de fazer a planilha que deu origem ao reajuste a partir dos anos 80, 87. Mas também prejudicava. Por quê? Porque a lógica era de considerar as ineficiências que existiam. Então, você não colocava pressão para ter dinamismo, enquanto os outros setores foram se dinamizando. Então, a gente ficou para trás. Temos um custo de produção alto. Isso precisa ser dito. O nosso custo de produção é alto. Sua pergunta é muito clara, né? Quer dizer, se a gente tem capim, e a gente tem tecnologia de pasto, e tem milho e soja disponível, por que o nosso leite é mais caro? Por que a gente não exporta? Uma das questões é essa, assim, o nosso leite é caro. Agora, por que o leite nosso só é caro? Tem problemas também, outros problemas que a gente poderia discutir, mas vamos ficar nessa parte mais econômica. É caro, em boa parte, porque o nosso leite reage muito à escala. E nós temos um conjunto muito grande de produtores que produzem muito pouco, né? Então, isso acaba também afetando a nossa competitividade. Agora, para olhar para o futuro, não tenho a menor dúvida que nós temos como ganhar o mercado internacional, mas não sei se deveria ser o grande objetivo nosso. Acho que a gente tem que estar no mercado internacional para trazer experiência para o mercado interno, porque todo produto que é só mercado interno tem preço muito volátil. Mas nós temos aqui algo que a tecnologia não cria, nós temos consumidores. Então, ao contrário, nós somos atraentes para os grandes conglomerados mundiais, todos eles estão aqui, ou quase todos, exatamente porque nós ainda temos muito a crescer em termos de mercado interno. Então, tem que estar no mercado internacional? Eu não tenho a menor dúvida. Tem que estar. Agora, não pode ter política para o Brasil inteiro, para o mercado internacional, porque o Brasil é pobre, é caro fazer isso. E você estava comentando que está aí no Sul agora, eu acho que a gente devia começar a ter política setorial, sabe? O Sul precisa ser o local onde sai o leite, porque a gente aumenta a produção e produtividade, aí tem crise, o preço vai lá no chão. Então, nós temos que estar no mercado internacional para colocar, mas não é o Brasil todo. Então, a região Sul é muito competente para isso e temos que ter, podemos até discutir isso depois, temos que ter política para o Nordeste, porque o Nordeste já é o contrário. A situação do pessoal lá é complicada para produzir leite e o leite tem um lado importante, que é segurar as pessoas no campo e, com isso, evitar tudo que a gente conhece em termos de pressão urbana, que não é bom. Paulo, você já tocou uma série de temas que eu estava armando para te perguntar aqui. Mas, dessa primeira palestra sua, que foi espetacular, Paulo, tem dois temas que me chamam a atenção. eu queria que você detalhe um pouquinho mais sobre eles. Primeiro, tecnologia. Você falou, tem tecnologia de pasto, tem grão, mas como é que está a tecnologia, na maneira geral, na área de pecuária de leite? A raçoamento, a estrutura e logística, a parte de distribuição, como é que está a cadeia, como é que está a tecnologia só, Paulo? O segundo ponto que você citou, que parece fundamental, falou que leite tem muito a ver com escala, não é verdade? Você mesmo falou que tem muito pequeno produtor, com qualidade muito baixa, ou porque não tem acesso à tecnologia, ou por qualquer razão, não produz muito. Ora, isso coloca um horizonte complexo para esse pessoal, não, Paulo? Como é que vai ficar? Vai diminuir o número de produtores? Qual é o horizonte que vai acontecer no médio prazo? Bom, em termos de tecnologia, nós temos produtores aqui e regiões, regiões, municípios e regiões do Brasil que têm produtividade compatível com qualquer país de primeiro mundo. Certo. Eu vou dar um exemplo, né? Castro, que é referência para todos nós. Castro e Carambei, no passado, até a década de 60, era um município só, hoje são dois municípios. Castro e Carambei produzem o equivalente ao Rio Grande do Norte. Eles tiveram, ano passado, a injeção de um bilhão de reais, só com venda de leite. Não estou falando nem venda de animais, e olha que eles vendem muitos animais. Então, nós temos produtores muito bem posicionados no Brasil e está ocorrendo uma revolução silenciosa, que a gente pode também discutir mais à frente, com uma velocidade que me surpreende muito. Agora, nós temos um conjunto de produtores com uma tecnologia muito baixa e boa parte desses produtores têm tecnologia baixa, não porque fizeram a opção de não investir, eles têm tecnologia baixa, porque não têm acesso à assistência técnica. O Brasil fez um processo muito interessante, que foi, primeiro, começar com a assistência técnica. Então, a gente começou com a entrega, depois nós descobrimos que a gente precisava fazer pesquisa. Aí, quando a gente fez pesquisa, e começou a ter resultado, aí nós acabamos com a assistência técnica oficial. Então, esse descompasso cria dificuldades. Eu vejo que há uma tentativa muito grande do Ministério da Agricultura no sentido de suprir, inclusive com renúncia fiscal, para que as empresas façam, cumpram esse papel, mas boa parte dos laticínios não atuam sob a ótica de supply chain, de gestão de cadeia de suprimentos. Eles não fazem isso, eles são compradores de leite, então, esse é um outro problema também. A gente discute muito as mazelas, as dificuldades do produtor. Mas existe também uma dificuldade operacional dos laticínios, porque hoje até é mais fácil você ser dono de um laticínio do que ser dono de uma propriedade produtora de leite, em função do capital que cada um, cada segmento demanda. Então, a cadeia ainda precisa de um processo de organização, e sob essa ótica, então, nós temos um conjunto de produtores que estão precisando de apoio. E aí, aqui é complicado, porque a transformação, eu acho que aumentou a velocidade, a pressão sobre eles. A gente vê aí que não é só essa questão de produtividade, que é uma lógica mais econômica, mas tem a questão do consumidor, que está muito apropriada aqui com o tema, porque o leite é um produto obrigatoriamente industrial. Ele chega, você não tem, assim, você tem laranja de mesa, mas você não tem o leite de mesa, ele tem que chegar industrial lá, com a transformação, com o processamento. E essa característica acontece pelas condições que o leite tem, questões sanitárias, mas lá na frente tem um consumidor que está querendo entender o que está acontecendo na cadeia como um todo. Então, essa pressão vai aumentar para cima dos pequenos produtores, e a gente vai ter que discutir isso com a mais intensidade do Brasil. O Rio Grande do Sul é um estado, eu admiro muito os gaúchos. O Rio Grande do Sul tem uma característica interessante, ele vem monitorando de maneira mais intensa o que vem acontecendo na cadeia. E a EMAT até registrou que, nos últimos seis anos, 50% dos produtores deixaram a atividade. É muita coisa. O que aconteceu no Brasil? A gente não tem isso muito claro, mas seguramente aumentou a pressão, porque as margens ficaram menores, e os produtores estão tendo dificuldade. E eles vão ter agora uma outra dificuldade, que é a questão da biosseguridade, a preocupação que o consumidor está tendo, porque ele está querendo entender que tipo de cuidado que se tem com os animais. E se nós não tivermos uma narrativa muito clara para o consumidor, esse povo vai querer tomar o chamado leite digital. Isso não é bom para nós. Alô, esses assuntos que você vai estar fazendo, a gente vai querendo perguntar um monte aí. Vai emendando. Vai emendando. Eu já tinha umas cinco aqui para metralhar, mas vamos a um ponto que eu acho que está super em alta. A gente lê nos jornais bem urbanos que essa história do queijo brasileiro, que está ganhando prêmios na França. E aqui toca a tangência várias coisas que você falou. De um lado, a gente passou a aceitar o queijo de leite cru, que é, como é feito na França, esses queijos mais saborosos, mais de alto valor, são produtos muitas vezes feitos por pequenos produtores, em pequenas quantidades, mas leite cru, que era um paradigma quase inviolável pelas autoridades sanitárias brasileiras. Primeiro, por que mudou? O que isso muda do ponto de vista sanitário? Por que a gente passou a aceitar esse tipo de queijo? Por que ele é seguro? Está certo? E mais ainda, será esse o caminho para que um pequeno produtor... Óbvio que você precisa de muita tecnologia, porque tem muita inteligência em fazer um queijo de alta qualidade, mas abre uma possibilidade para quem produz menos volume eventualmente adicionar um valor relevante. Então, é bonito para nós brasileiros vermos que tem um queijo que rivaliza com os melhores queijos, franceses, holandeses. Como é que você vê essa... Por que isso aconteceu? O que aconteceu institucionalmente? E como é que você vê esse caminho? Eu acho que a gente sempre teve queijo saboroso aqui no Brasil, mas a gente também, por outro lado, teve sempre a preocupação, e isso acho que foi uma preocupação muito correta, dos veterinários, dos diferentes órgãos, tanto estaduais quanto do próprio Ministério da Agricultura, que sabiam que, se não tomar cuidado, nós vamos ter problemas de saúde, porque o leite é o vetor de risco para quem consome produto cru. A gente levou isso, eu acho, muito ao extremo. Eu participei do governo de Minas, uma preocupação muito grande, dentro do próprio governo, de levar essa discussão, e era difícil, porque toda vez que você começava a formar opinião dentro do governo, e é difícil ser... Todo mundo acha que governo é uma coisa monolítica, não é. O governo tem uma série de contradições, e não é ruim que seja assim, não pode ficar parado por causa das contradições, mas é bom que tem opiniões diferentes. Mas toda vez que você começava a ter um conjunto mais sólido para avançar, aí você tinha alguém que trazia um caso específico, que tinha acabado de acontecer, de um queijo que foi pego, e foi analisado, e tinha problemas. Então, a gente tem problema aqui no Brasil, o rebanho nosso tem brucellose, tem tuberculose, e a gente não tem um fundo que viabilize para você tirar esse animal do rebanho, para que o produtor não fique com esse prejuízo, e a sociedade assuma a maior parte desse prejuízo, a gente não conseguiu viabilizar isso. Então, demorou muito a avançar. Eu acho que... Eu não sei se vocês conhecem a história, mas ela é interessante. Avançou por algo assim que não estava muito previsto, né? Nós tivemos... A FAEG tomou a iniciativa de fazer um curso, treinar o pessoal, depois eles foram conhecer o que é produzir queijo lá na Europa, mais especificamente na França, viram coisas que aqui no Brasil seria inaceitável, como, por exemplo, você ter... Em torno do queijo, você ter... Não é bem insetos, mas a possibilidade de você ter a convivência dentro da estrutura do local, você ter até aranha, eu estou exagerando aqui, mas a ideia é o seguinte, é aceitar a roxicidade do ambiente para a produção e eles acabaram se inscrevendo no fim da viagem, ganhando o prêmio, isso causou um impacto muito grande. Aqui em Minas, eu falo de Minas, Juiz de Fora, aqui em Minas, isso... Enfim, eu acho que deixou muito confuso o órgão fiscalizador e, então, ali criou uma ruptura, criou uma ruptura, e nós começamos a valorizar o queijo. Agora, eu começo a ficar com medo do... A gente está indo para um outro caminho, de achar que tudo que é artesanal não tem risco. E a gente continua na mesma situação, a gente mudou a lupa, então, antes a lupa só via problema, agora a gente só está vendo solução, mas nós continuamos a ter o leite, o leite continua sendo de risco. Então, eu particularmente consumo queijo artesanal, mas leva em consideração o que a ciência diz, que tem que ser um queijo com tempo de maturação, tem que passar por algum processo de inspeção, os órgãos de inspeção são muito sérios, e aí, sob essa ótica, Alexandre, eu acho que a gente sai, então, vamos dizer, do mundo do leite e vai para o mundo da economia. as empresas têm dois caminhos, ou elas fazem receita porque elas escolhem trabalhar com comodity, e aí o caminho tem que ser, cada vez ter uma produção maior, porque a margem é pequena, e aí não tem outra alternativa, você tem que crescer para ser viável, ou então você vai agregar valor, você vai ser pequeno, mas vai agregar valor. Para você crescer, você tem que ter capital, mas tem que ter ciência, porque uma coisa é você fazer algo pequeno e a outra é você fazer algo muito grande, não é fácil crescer, tem gente que no meio do caminho se perde, várias empresas se perdem. Também tem que ter ciência em quem produz pouco, porque para produzir pouco tem que produzir um produto com característica, com narrativa. Eu tenho visto produtores que estão conseguindo fazer isso em vários estados, em São Paulo, que é o estado de vocês, tem experiências maravilhosas acontecendo, não só na questão do queijo, ali na mantequeira, na questão do café, na questão do vinho. Então, existe a possibilidade de ser pequeno e ter uma margem elevada, mas sem ciência os dois caminhos ficam enviáveis. Paulo, você falou... Acho que a Carla queria fazer uma pergunta, Roberto. Vai lá, Carlinha, vai lá, Carlinha, por favor, filho. É bem interessante quando ele fala sobre essa questão que um mercado quando ele olha só para o mercado, um produto quando ele olha só para o mercado interno, ele acaba tendo uma volatilidade mais intensa. E depois eu queria também ouvir o Alexandre sobre isso. Se a gente olha para a Bolsa de Chicago, por exemplo, a gente tem futuros de leite sendo negociados ali. Como é que o senhor imagina, seu Paulo, que nós deveríamos avançar com esse mercado para trazer um pouco mais, talvez, de previsibilidade para os preços, como é o caso do que acontece com as commodities que são negociadas em Bolsas de Futuros, como é que a gente poderia caminhar para trazer um pouco mais de previsibilidade para esse mercado e, de repente, trazer aí também um plano de investimento, de investimento em tecnologia para aumentarmos a produção, para produzir em escala? Como é que isso poderia se dar aqui no Brasil no contexto que a gente tem hoje? Bom, primeiro que leite é o cemitério dos economistas, são poucos os que passaram pelo leite e saíram. Eu me lembro de dois, o Marcos Yank conseguiu sair do leite e a Elizabeth Farina. Os demais, o mundo do leite acaba nos absorver. Então, você faz uma pergunta que eu não tenho todas as respostas e eu acho que talvez seja uma das grandes motivações intelectuais que nós que estamos no setor, os economistas e não economistas, nós temos, porque formular política pública para um produto que é assunto de Estado em qualquer país do mundo não é algo muito fácil. Eu entendo que a questão da volatilidade, se a gente tivesse mercado futuro, é claro que a gente teria um horizonte maior, mas por que que não é possível ter mercado futuro? Ontem, por coincidência, eu conversava com o Jacques Bontijo, que é conhecido de todos vocês, a gente conversava sobre isso. Primeiro, são as variáveis que interferem muito diretamente, é um produto altamente protegido no mundo inteiro e que mesmo com a redução da proteção que teve na Europa, que era um mercado mais do que protegido, ele era estimulado, porque o excedente entrava no mercado internacional criando uma série de artificialismos e jogando o preço internacional para baixo, isso já não é tão intenso, mas mesmo a questão do mercado internacional ter reduzido a proteção ainda é o produto que tem maior proteção. Segundo ponto, por que que tem maior proteção? Tem uma motivação muito grande, você não ter leite, o governo cai, você não ter leite e pão, o governo cai, então trigo e leite são produtos que todo o governo necessariamente está olhando e está cuidando. Só para dar um exemplo, a principal cooperativa de leite americana, que controla o equivalente mais ou menos à produção brasileira, ela tem como filosofia ser a única empresa, está lá na entrada da cooperativa, a única empresa de leite dos Estados Unidos. Quer dizer, é possível você falar em monopólio, quando o assunto é leite. Por quê? Porque é algo que é aceitável, sobre qualquer aspecto é aceitável. A Fonterra na Nova Zelândia, é um exemplo também. A Fonterra na Nova Zelândia, o tamanho que a Fonterra tem, o pessoal não gosta de, ah, eles não têm nenhum apoio, claro que tem, é a maior empresa do país, da mesma maneira que a Petrobras trouxe a crise de 2008 para dentro da economia brasileira, a Fonterra trouxe a crise internacional lá para dentro e eles foram lá e ajudaram. E é natural que seja assim, né? Então, nós temos uma perspectiva de dificuldade de fazer previsão. Nesse momento, agora em dezembro, se perguntar para as empresas qual vai ser o preço médio, as grandes empresas, preço médio que elas esperam ano que vem, todas elas têm uma insegurança muito grande, porque não dá para prever um preço médio com muita clareza, com muita exatidão, poucos conseguem acertar. E por que que a gente não tem um mercado futuro? O Jacques disse que não tem mercado futuro porque nós não temos transação diária, né? Os outros produtos você tem compra todo dia. O mercado esporte brasileiro, ele é até grande, relativamente grande. Ele era no passado, as transações eram, as cotações eram mensais e as cotações são 15 a mais. Então, na sexta-feira agora, o mercado, os produtores ficaram felizes porque acordaram e o mercado esporte reagiu. Então, a gente começa a ter, em dezembro, uma reação de preços. E aí fica agora a expectativa até 15, 16 de dezembro. Então, não tendo transação diária, fica muito difícil para quem é de fora do setor atuar. E por que que o mercado é evolúvel, né? É evolúvel exatamente porque qualquer alteração de produção, choveu muito, choveu pouco, teve inflação, quer dizer, qualquer alteração interna, do mercado interno, impacta diretamente no preço. E a gente vai continuar assim até que a gente tenha pelo menos aí em torno de 5% no mercado internacional. Eu, 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 Roberto, Roberto, só amarrar aí que eu acho que foi uma análise brilhante, acrescentar um ponto que é vital, eu acho, né? Mercado profundo, agrícola, os maiores são aqueles que são comercializados internacionalmente, né? E leite é um produto pouco comercializado relativamente ao que se produz. Essa é uma característica, também, porque a maior parte das pessoas toma leite, né? Rapidamente, em viagem para os Estados Unidos, o leite é tirado fresco, né? Dura bastante na geladeira pela alta qualidade, mas o comércio é muito pequeno, então também é difícil, não tem uma arbitragem internacional que dê volumes, né? Em tese, se fosse um mercado de grandes volumes, a gente poderia comercializar nos Estados Unidos, porque provavelmente os preços seriam correlacionados como são os da soja no mundo, né? os do milho até, que também não é um produtão comercializado, mas há uma certa correlação de preços, ainda assim a logística tem um custo muito alto, afeta o mercado de milho, então a gente tem de fato situações da própria característica de funcionamento do mercado que torna muito difícil ter um mercado futuro, e aí cria aquela máxima, né Paulo? Se não tem volume, ninguém entra, se ninguém entra, não ganha volume, e aí você fica num equilíbrio de baixa, né? De baixo volume. É muito difícil construir mercados futuros, né? A experiência mostra que são poucas bolsas que conseguem se desenvolver depois daquelas que já foram criadas, né? Exatamente. Muito bom. Paulo, você citou aí a Landau Lake, uma arte americana, o Alexandre falou da Conterra na Nova Zelândia, mas tem mais exemplos. A Dinamarca, por exemplo, até meado do século passado, tinha mais de 200 participantes de lei, mas tem uma só. Não é monopólio, é monopólio de milhares, não existe isso, está certo? Mas a concentração, a escala do leite exige este tipo de coisa. A Índia, a maior cobertividade de leite do mundo fica na Índia, um bilhão de litros de leite por dia, o negócio chega, é tudo escala, né? No Brasil, o cobertivismo é um pouco difuso ainda, falta esse conceito de integração entre todos para ter uma escala gigantesca que permita não só reduzir custo, mas agregar valor na parte industrial também, produzir um produto de mercado internacional que pode reduzir o custo lá na frente também. Então, isso me leva a uma questão, Paulo, o cobertivismo como um papel grande nesse processo todo. Eu, há uns 30 anos atrás, era aqui do governo de São Paulo, e havia uma conversa aqui, Paulo, de que 40, 30, 40% do leite em São Paulo era vendido de natura, sem nenhum controle sanitário. Isso ainda é um problema no Brasil, Paulo, a parte da informalidade do leite? acho que caiu muito, nós tivemos um período muito intenso até o final, até a virada do milênio. De lá para cá, nós temos cada vez mais reduzido essa característica de compra, até porque a periferia está ficando distante do mercado consumidor. por incrível que pareça, quem gostava de comprar esse leite era o pessoal da classe média para cima, porque falava que era o leite puro, e essa característica está desaparecendo, nós ainda temos muita informalidade no queijo, e que eu acredito que também vai desaparecer com o tempo. Eu acho que o consumidor tem a percepção hoje que não tinha no passado, que o produto pode ser saboroso, mas ele tem que ser tem que ter garantia de que não vai fazer mal a quem consumir. Então, a gente tem ainda um mercado razoável em cidades pequenas, mas isso não chega a afetar o mercado brasileiro de leite fluido. Afeta um pouquinho a questão do queijo ainda. Tá bom. Paulo, Paulo, a gente, olhando os dados de leite nas últimas duas décadas, nós vimos que no momento que o Brasil mais cresceu, que a renda do brasileiro melhorou, o leite foi a proteína estrela dentre as proteínas. A gente compara, nós estamos vendo uma trajetória de queda no consumo per capita de carne bovina pelo elevado preço que a carne bovina adquiriu, a gente teve uma explosão de consumo de frango, a gente vem percebendo que o frango ganhou algum dinamismo justamente porque a carne bovina ficou cara, mas a gente já está meio estacionando no consumo per capita, nós estamos notando um conhecimento muito forte do consumo de ovos no Brasil, que tem um dinamismo grande, suínos lentamente, a gente está aprendendo a consumir suínos de um jeito diferente, portos diferentes, mas ainda assim é um dinamismo modesto, e nós vimos uma explosão no consumo de leite, de lácteos derivados, e desde que o Brasil perdeu tração ali por volta de 2014, com todas as crises sucessivas que nós vivemos, o leite perdeu um certo dinamismo, o ano passado, com a transferência, os vouchers, que a população recebeu uma renda, a gente viu um impulso no consumo de leite, a hora que diminuiu esse voucher, a gente perdeu um pouco de dinamismo, em outras palavras, há uma fortíssima correlação entre a renda do brasileiro e o consumo de lácteos e derivados, e me parece que é um produto que o brasileiro tem muito desejo, se ele tiver renda, ele vai consumir mais. Pergunta, é certo o que eu estou falando, é certa essa percepção, que tamanho a gente pode ser, se o Brasil voltar se a crescer, se o mundo urbano tiver renda, você tem uma ideia, um cheiro de alguém que é muito experiente, que olha os números, que olha o setor, a gente não tem um gigante adormecido aqui para tomar uma dimensão maior, aqui dentro mesmo? Alexandre, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, você fez uma análise muito precisa do que vem acontecendo, o setor tem aí o consumo que está parado, em termos médios, a gente fica em torno de 160 e poucos litros, o poucos é porque fica variando de um ano para outro, e isso tem a ver com o PIB nosso que continua patinando, então, a vantagem é que a gente não tinha inflação, então, pelo menos, isso não impactava, porque crescimento econômico e inflação definem poder aquisitivo e leite é bem salário, então, a gente tem uma dificuldade de crescer, mas quando a gente olha para o restante do mundo, a gente percebe o seguinte, em termos de leite fluido, a gente está mais ou menos no limite, o mundo consome um pouquinho acima de 75, 77 litros, a gente está consumindo em torno de 71, 72, então, o fluido nós estamos chegando no limite, e falta para os derivados, tem derivado que não consome muito leite, por exemplo, iogurte, do jeito que não tem muita presença de leite no processo de produção, mas queijo tem, quando você fala em 100 gramas de queijo, você está falando de um litro de leite, e se você consumir 100 gramas de queijo, é algo muito fácil, se você tem disponível, e aconteceu um fenômeno nesse processo agora, da pandemia, que nós temos uma colega aqui na Embrapa que está cada vez mais junto com as universidades aqui próximas, eles têm trabalhado inclusive com o algoritmo, está juntando o conhecimento de economia com o conhecimento essa visão do mundo digital, e além do voucher, teve uma outra coisa que foi todo mundo se sentir meio punido por aquilo que não era responsável, então, cresceu o consumo indulgente no período da pandemia, e o pessoal começou a querer consumir aquelas coisas, as gordelícias, consumir leite condensado, consumir leite doce de leite, que é algo que há alguns anos estava caindo, e consumir queijo, e eu tive a oportunidade na semana passada de assistir, a BIC tem feito alguns eventos muito interessantes, a BIC é a Associação Brasileira da Indústria do Queijo, e a Cantar fez uma análise muito interessante, o queijo entrou para a cesta do brasileiro, mesmo com problema de renda, entrou, e na avaliação deles, o brasileiro depois que incorpora um consumo, ele fica fiel àquele produto, então, isso é muito importante agora nesse momento, em que a gente já está, em termos de consumo de fluido chegando no limite, o leite em pó é um produto no Brasil para baixa renda, então, quem aumenta a renda quer consumir derivados e, fundamentalmente, quer consumir queijo, eu acho que nós vamos ter chance de crescer o consumo, então, está acontecendo dois fenômenos, na produção, a produção continua meio parada, mas está tendo uma mudança interna, que são pequenos produtores deixando atividade e grandes produtores ficando maiores ainda, os 100 maiores produtores no Brasil estão crescendo, a produção cresceu 10% no último ano, e, na parte de consumo, a gente está caminhando para consumir produtos com maior valor agregado, mesmo num período em que a renda brasileira e o nível de emprego não tem sido assim, tão convidativo, isso é muito bom, é muito promissor. É, porque se a renda melhorar, né, Paulo, é uma virada potencial, né, deixa eu só aproveitar também, toda semana, Paulo, a gente vai atualizando o andar da carruagem da nossa safra, né, o que está acontecendo no mundo, e eu acho importante dividir com todos que estão nos acompanhando, que até agora as coisas estão indo relativamente bem do ponto de vista da safra de soja, né, a gente já tinha comentado aqui em outros programas que foi provavelmente o melhor plantio da última década em termos de velocidade, a gente fez um exercício na nossa empresa de consultoria, que eu acho que ficou muito legal, nós pegamos aí a evolução do plantio de soja, jogamos em cima as variedades de semente baseado nos dados de percentual de venda por estado, né, por ciclo, para todo mundo que é da cidade, né, a soja tem diferentes ciclos de duração, 100, 110, 120 dias, jogamos esses percentuais nas áreas plantadas e fizemos, uma estimativa de quando vai colher essa soja e de quando potencialmente a gente pode plantar o milho safrinha, né, e quando é que nós podemos colher esse milho safrinha e foi muito legal fazer essa conta, por quê? Porque neste ano de 21, a safrinha quebrou por causa da geada, da seca principalmente, olha que impressionante, em junho, no dia 30 de junho, o Mato Grosso tinha colhido 3,8 milhões de toneladas de milho apenas, tá, e o resto dos estados 100 mil, 200 mil, quase nada. Na conta que a gente fez, evidentemente, se o plantio acontecer como no normal, pode não acontecer, né, gente, pode chover demais, atrasar um pouco, mas daria para colher 38 milhões de milho no Mato Grosso até o dia 30 de junho, se as chuvas seguirem bem, e se nós formarmos os outros estados, chegaríamos a 50 milhões de toneladas contra 3,5 no ano passado, né, então, assim, a gente já está vendo uma safra de soja potencialmente muito grande, o farelo de soja já veio para a paridade de exportação, esse ano quase inteiro ele passou acima da paridade de exportação, então, está com cheiro, Paulo, que a gente tem a chance de ter uma boa acomodação, né, nos preços dos grãos, no custo, como é que você vê isso, né, é um ano que se por um lado está todo mundo projetando um PIB zero ou meio, então, no ponto de demanda não parece ser muito convidativo, por outro lado, está com cheiro de que os custos podem ajudar, como é que você está vendo esse dinamismo, Paulo? Alexandre, para quem é do mundo do leite, a gente acaba de ouvir música, porque tudo que a gente queria ouvir você acaba de trazer para nós, porque o grande problema que nós tivemos aí, a gente está tendo desde o outubro, novembro do ano passado, é o custo de produção gerado fora do setor, a soja e o milho trouxeram um impacto claro, forte na agricultura, forte na suinocultura, mas no caso do produtor que se acostumou a fazer, alguns porque são intensivos na produção que depende de ração, e outros porque fazem o equilíbrio aí no período que nós temos estiagem com ração, eles tiveram dificuldades muito grandes, a Embrapa tem um levantamento contínuo do índice de custo de produção de leite e em 12 meses a variação no custo foi de 68%, 68% do item que mais pesa no custo final que é a alimentação fez com que a inflação do leite ficasse muito elevada, eu tenho aqui 34,6%, foi o quanto que ficou mais caro produzir leite nos últimos 12 meses, e com isso um produto que tem uma margem muito pequena, aí muitos produtores estão pagando para estar na atividade, então, todos nós vamos virar o ano mais tranquilos pelas informações que você nos traz e que são muito confiáveis e que, pelo que eu percebo, do meio do ano para cá, eu acho que aumentou a dose de otimismo no seu discurso, estou errado? Não, está perfeito, é claro que, Paulo, a gente se baseia nos modelos meteorológicos, são probabilísticos, mas são o que a ciência produziu de melhor, e está vindo, a gente tem um pouco de preocupação aqui no sul, é um ano de laninha, a gente está vendo alguma reclamação já no milho, a região de Juí andou se sentindo aí, parece que choveu bem, meio espalhado, eu cheguei aqui, posei em Porto Alegre, antes de vir para o Rio, tinha chovido a noite inteira, é claro, enfim, parece que caiu aí uma chuva, mas no resto do Brasil está muito bom, nós temos também um algoritmo que projeta o crescimento de forragem, sabe, Paulo, baseado nos dados de entrada de chuva em cada município do Brasil, também as pastagens estão bem melhores que o ano passado, então assim, está com cheiro que as coisas estão se desenhando bem, vamos torcer para seguir assim e se quiser acompanhar o Notícias Agrícolas aqui, a gente semanalmente vai atualizando, não é, Roberto? Mais ou menos como é que o andar da carruagem está indo, se o nosso orçamento, porque a gente está imaginando o que vai acontecer, vai andando mais ou menos como está, mas está com cheiro que vai ficar legal esse ano mesmo. Ô, Paulo, eu vou falar uma coisa com você, eu estou com pena do Tejão e do Marcelo que estão perdendo esse programa com você aqui. Está tão gostoso esse papo com você, tanta coisa interessante que a gente está aprendendo aqui, não é, Alexandre? Fernandeira, azar é dele, sorte nossa, estamos aqui. Esse número que você falou, Alexandre, a gente pode pensar até em 300 mil e toneladas, não é uma loucura para 300 mil e toneladas. Não vamos falar loucura, mas não é uma coisa impossível. Não vamos comemorar antes da hora, não é? Vamos bater na madeira aqui. A gente confia muito na ciência, mas é bom bater na madeira. Eu ia falar isso, assim como aconteceu no leite, né, senhores, que a gente está aí investindo em tecnologia para aumentar a escala da nossa produção, o mesmo tem sido feito nos grãos, né? A gente fala bastante de soja, a gente está falando de trigo e outros grãos para a produção de ração. Agora, o que o Alexandre falou, não custa a gente dar uma batidinha na madeira para garantir ali que estamos no caminho certo, né? Não creio em Lucas, pelo que lá sai, lá sai. Exatamente. Uma vez, uma vez eu estava lá na fazenda, apareceu um jornalista da Globo lá, muitos anos atrás, falar sobre superstição no campo, sabe? de lua cheia, plantar bambu, aquelas coberturas que eu tenho lá, né? E ele chegou lá e falou, e na porta do meu escritório tinha uma moita de espada de São Jorge, né? Isso é bom, professor. Você é um homem, você é um homem de ciência, é um engenheiro, agrônomo, é uma visão do mundo inteiro, já foi o mundo inteiro, tal coisa. Sabe que é a superstição? Não, não tem. E essas espadas de São Jorge aqui? Ué, deixa ela aí, ué, qual é o problema? Mal não faz. Mas deixa eu falar uma coisa, viu, Paulo, estamos terminando aqui o nosso programa, infelizmente o tempo está correndo contra nós aqui, mas eu queria fazer um comentarizinho, Alexandre, viu, Carlinha? Na semana passada, Alexandre, nós comentamos um pouquinho o tema de Glasgow, o acordo do clima lá na Escócia, e eu fiz um comentário, viu, Paulo? O que nós não podíamos admitir é que o tema meio ambiente, sustentabilidade, se transformasse num fator de protecionismo, agrícola, disfarçadamente de uma barreira não tarifária, com temas como esse que a União Europeia não quer comprar produtos, se arrem a desmatar depois de dezembro de 2020, uma coisa que são discutidas aí. Fiz um comentário sobre isso, e o nosso ouvinte, viu, Alexandre, o Renato Lotspi, fez um comentário paralelo conosco aqui, dizendo que a única intenção da União Europeia é compensar a dificuldade de produção por outras formas de competitividade, então eu queria simplesmente agradecer ao Renato pelo comentário dele, que ele claramente entendeu o espírito da coisa, o que nós não queremos é que barreiras não tarifárias sejam colocadas contra uma cultura sustentável, poderosa e cometiva para a nossa brasileira aqui, Paulo. Só esse comentário para a gente saber que é uma tença que nossos ouvintes falam aí, viu, Renato? Obrigado pelo seu comentário. Seu Paulo, eu queria só fazer uma última pergunta, mas uma questão também, né, uma curiosidade intelectual, como colocou o Alexandre, eu queria saber do senhor, a gente, como o professor Roberto falou, a gente está caminhando para o final, qual que é o papel do leite como alimento, o papel social para algumas famílias aqui no Brasil e no mundo inteiro, às vezes um copo de leite é o responsável por uma refeição e talvez uma das refeições mais importantes, né? Eu queria saber, o café, por exemplo, tem um papel muito social, né? A bebida, café, e eu queria saber do alimento leite, do teor nutritivo que tem esse alimento, esses riscos que o senhor colocou na mesa, qual que é o papel social do leite e principalmente o papel para a garantia da segurança militar, da segurança alimentar, seu Paulo? O primeiro derivado do leite não é a manteiga, não é o queijo que a gente fala de maneira até saborosa, mas é o emprego e é o emprego no interior do Brasil. Se a gente considera o interior brasileiro, a dificuldade de gerar emprego é muito, cada vez mais difícil porque como é que você vai levar empresa de que é capital intensivo para um local que você não tem capital humano? Então, leite consegue fazer com que renda aconteça nos menores municípios brasileiros pela tradição da produção e também porque tem consumidor ali próximo. Então, isso é um ponto que os países consideram e por isso protegem sob a ótica do emprego e sob a ótica da alimentação também. Mas eu queria chamar principalmente atenção porque todo mundo começa a falar que leite, todo o discurso de leite é sempre na questão da importância alimentar, mas a maior importância é da geração de emprego. A facilidade com que você gera emprego para frente e para trás na atividade leiteira é muito interessante, inclusive porque os empregos são contínuos. Nós não temos a entre safra no leite é na verdade uma queda de produção que a gente tem ao longo do ano e que tende até a desaparecer na medida em que a gente tem uma produção mais tecnificada. Então, essa característica precisa ser considerada. Também é uma forma muito interessante de ter acesso à proteína. Todo país que melhora a sua renda per capita imediatamente aumenta o consumo de leite e derivados. Então, há uma propensão marginal a consumir esse produto muito vinculado ao efeito renda. E isso explica o crescimento da demanda de leite nos países asiáticos. Estão crescendo a economia e estão aumentando o consumo de leite. Nós, aqui no Brasil, ainda damos pouco importância a essas características. É muito comum o prefeito não cumprir o seu papel. Eu sei que é difícil ser prefeito, eu sei que é complicado, cada vez mais complicado, mas estrada vicinal é vital para uma atividade que trabalha com produto perecível e que todo dia ou a cada dois dias precisa de ter a sua produção recolhida. Então, esse é um ponto vital, a gente precisa trabalhar mais com a questão de estradas vicinais que impactam o leite com mais intensidade do que grãos por conta dessa perecibilidade. nós temos tido no Brasil um processo, eu acredito, de organização melhor da captação de leite. A gente já teve mais caminhão andando entre as propriedades, mas ainda tem muito caminhão circulando, muito caminhão circulando. Há dez anos atrás, eu tive vínculo com uma grande empresa de leite, os caminhões dela davam uma volta por dia na terra, o equivalente ao que rodava para poder captar leite. E isso a gente precisa caminhar para um processo de organização. O leite, esse ano de 2021, vai passar de 120 bilhões em termos de faturamento. Então, é coisa de gente grande, é coisa que envolve muitos interesses, muitas pessoas e é a cadeia mais longa que a gente tem no agronegócio. E aí, nós precisamos ter algum processo de organização e é muito fácil, nós estamos aqui com o ministro e ao mesmo tempo com o grande pensador do setor que é o Alexandre e o ministro Roberto Rodrigues, é muito fácil nós falarmos que o Estado brasileiro precisa de organizar o setor. Eu acho que o setor precisa se organizar, o setor precisa saber o que ele quer de demanda para com isso nós termos condições de formular políticas públicas. Já passou a época de nós acharmos que o Estado tem que ter a clareza do que precisa fazer para a sociedade. Ao contrário, a sociedade precisa se organizar valorizando as questões que você colocou, tanto a questão alimentar e a questão que eu coloquei que é de emprego e que se traduzem no social para que a gente tenha condições de fazer com que esse setor continue sendo relevante na geração de emprego e de segurança alimentar. Brilhante. Paulo, olha, nós infelizmente chegamos ao final do nosso programa aqui. E eu ia pedir para você fazer um comentário final para o nosso... Esse é o seu comentário final. Foi tão espetacular que eu vou considerá-lo como a sua mensagem final na nossa conversa aqui. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença conosco aqui. Vem nego. Muito obrigado. Será sempre muito bem-vindo. 2021, então. 2022! Amém, amém. Bom Natal! Alexandre, seu comentário final, Alexandre. Só queria muito te agradecer. Esse seu jeito mineiro é difícil, é das pessoas mais agradáveis que eu já conheci na nossa profissão. Verdade. Muito obrigado, viu? Foi super legal. E a gente tem aqui um problema, porque o Tejom é o mais legal de nós quatro, sabe? Ele sempre ganha presente das pessoas e fica mostrando, entendeu? E agora nós vamos fazer uma inveja danada, viu? Porque você, assim, foi um show, brilhou e foi super legal. Muito obrigado, viu? É um prazer e uma honra para mim ser companheiro de longa data aí na nossa profissão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Carlinha, Carlinha, até o comentário, minha filha. Não, eu estou aqui, assim, assistindo, né? E eu estou aqui num dia que não temos nem Marcelo Prado nem Tejom, aí imaginem só a minha responsabilidade. Outro dia eu já dividi essa bancada aqui com a Roberta Miranda, já fiquei emocionada. Aí agora, não bastando o Alexandre e o senhor, tem o seu Paulo Martins. Então eu só vim aqui aprender. Já a minha parte está feita, viu, professor? já foi uma boa mensagem. Foi uma boa mensagem, Carlinha, foi uma boa mensagem, obrigado. Obrigada, super. Bom, gente, são espetaculares. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa de hoje, nossa conexão Campo Cidade de hoje, começando com esse extraordinário técnico que é o Paulo Martins, ouvindo aqui a Alexandre, suas questões, a Carlinha, com a boa interpretação da vontade do programa todo nosso aqui. Eu queria fazer um encerramento com um comentário apelido. Eu falei aqui, viu, Paulo? O Geraldo Forbes, presidente da Abraleite, do Zé Brasileiro de Leite, e ele deu um número impressionante. Nós temos 1.171.000 propriedades no Brasil produzindo leite. É uma barbaridade. É mais de 20% do propriedade brasileiro produzindo leite. E quase todo município brasileiro produzindo leite. É uma coisa extraordinária esse produto tão mágico para a humanidade, para a formação de crianças, para a formação da humanidade. A gente mora aqui. Paulo, muito obrigado. Alexandre, boa semana para todos vocês. Carlinha, muito obrigado por tudo. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. A vocês todos que nos acompanharam até aqui no nosso Conexão Campo e Cidade dessa segunda-feira. A gente se vê na próxima semana.